O Camaro tá todo envelopado, com os bancos de couro e os vidro lacrado Uma morena do meu lado, tomando uma gote, dando uns trago Bateu minha noite e é palazo, fecha os camarote porque já tá pago Convoca todas as presenças VIP Só te calhe de ser nossa conta do maço Favelado venceu, hoje tá com o pataco Favelado venceu, hoje tá com o pataco Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona, sente adrenalina Hoje cê tá com os mestres da fuga, os traque de quebrada de taguina Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona Que hoje cê tá com os mestres da fuga, DJ daqui gordura e saca mais aqui ninja BDB o menor que frio na cíndia Então tá com o papo e o cíndio Diretamente é... Restante Lofac Dançores do beat Só existe um Não dá Não dá O camaro tá todo envelopado Com os bancos de couro e os dedos lacrados Uma morena do meu lado Tomando uma gote, dando uns trago Bateu minha noite e é palazo Fecha os camarote porque já tá pago Convoca todas as presenças VIP Só de galho e disser nossa conta do maço Favelado venceu hoje, tá com o pataco Favelado venceu hoje, tá com o pataco Então tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona, sente adrenalina Hoje cê tá com os mestres da fuga, os traque de quebrada de taguina Favelado venceu hoje, tá com a marcha nas avenidas, se segura gatona Que hoje cê tá com os mestres da fuga, DJ daqui contra os AK mais aqui no rígia Ptp o menor que fuga na fuga, DJ daqui contra os pop Ptp o menor que fuga na fuga, DJ daqui contra os pop Diretamente é... Restante Love Fuck Dançores do Beat, só existe um Não dá 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 Não dá